que o Estado do Ceará, desde a gestão do senador Cid Gomes, passando pela gestão hoje do senador e ministro Camilo Santana e da professora Isola Sela, cresceu muito, investiu muito, e é um modelo hoje gerencial, onde vários governadores e secretários de Estado vêm ao Ceará, não só pela questão da educação, mas pela questão também da descentralização da gestão de saúde pública. Vou ter aí futuramente a fala dos meus amigos Reginaldo e Carmelo, que vão dizer que, inclusive, visitaram presencialmente nesses meses esses hospitais e ficaram impressionados com a estrutura física, com a capacidade gerencial do hospital, mas que vão lamentar que o hospital não está funcionando a contento. Ainda não funciona a contento 100%, porque nós tivemos, com todo o respeito, quatro anos de desenvolvimento federal anterior, que não cuidou nem da vacina, que não cuidou e que hoje está passando um vexame nacional com as operações dessa semana e que não fez a sua parte e não deu o devido custeio. E nós esperamos que o atual governo federal possa visitar com os técnicos do Ministério da Saúde as dependências do Hospital Regional Sertão Central, do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, e possa fazer o devido custeio para que o Estado do Ceará possa fazer com que esses dois hospitais construídos pelo Estado do Ceará possam funcionar 100% da sua capacidade plena. E aí